Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui pra vocês agora dessa vez Cyberpunk 2077, faz um tempo que ele não aparece aqui no canal O cara metendo a buzina ali no outro, rapaz, vai com calma aí tiozinho Então tá, recomeçando aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Faz um tempo que eu não trazia o Cyberpunk aqui pra vocês, deu uma vontade de jogar, né? De relembrar que eu não cheguei a gerar ainda esse jogo Vamos ver aqui Selecionei uma missão aqui pra nós, é a da corrida Vou correndo mesmo pra aumentar A grande corrida lá daquela mocinha que é a barman Se não me engano são 3, 4 corridas, eu acho que eu já fiz umas 2 ou 3 Acho que é aqui, ó Vá para a grande corrida Digue para a Claire É, Claire, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer A final da próxima, vê, hoje é o dia Com certeza, quer se encontrar? Já tô aqui Sim, mas escuta, essa corrida vai ser em estrada A gente vai precisar de um carro sinistro Tá, o seu posseite ou a minha fera? Tá, o carro dela ou o meu? Vamos com o dela Eu quero a fera, o que que tu acha? A gente não vai se arrepender A gente se encontra na linha de partida? Isso mesmo, espera lá Porque eu tô usando o Caliburn Pelo que eu entendi que ela falou Não vai ser na estrada, né? Vai ser na... Na... No... Como é que fala? Na grama, no mato Na terra Então o carro vai derrapar muito Então vamos com o dela Tá, vai começar aqui então Ó os carros Ó esse carrinho que bonito Caramba, olha o carro dele Que da hora Na dica de nada O que que tá rolando aqui? Samson Seu otário tá achando que vai escapar de mim Carai Tu tá morto, tu tá me ouvindo? É o seu piloto novo? Eu meteria o pé enquanto dá tempo Os parceiros da Claire não ficam vivos por muito tempo Eu sou filho de uma puta! A verdade é que o Jim era um piloto e um marido horrível Ele inflou tanto o peito que explodiu Ele pagou por isso Contra fatos não há argumentos O ego dele que matou ele Não fui eu Foi um desperdício de matéria orgânica, Samson Claire, para! Tem uma corrida chegando aí, porra! Tu já era! Vai se fuder Corre, Claire Guarda essa raiva pra mais tarde Não se brilha Faz uma coisa pra mim Eu vou te dar Chega perto da traseira dele E não sai de lá Vamos comemorar Se você ganhar hoje Eu vou te levar direto pro paraíso Leva isso aí pra contar, tá legal? Leva pra lá e volta Ué Ué Aqui eu vou pegar o controle Que é mais fácil pra pilotar Acho que eu devia ter pilotado um pouco mais Antes de voltar direto na corrida Mas na última Todo mundo pronto? 3 2 1 Ó Sai, sai da frente Vai Mete bala aí, minha filha Segura aí Aí, ó Ó, a polícia tá interditando a rua pra... Ó, caramba Ah, filho da... Mete bala Ó, o Sampo saiu, ó Ué, pensei que não ia ser na estrada, né, véi? Eu não teria medo do meu próprio carro, meu Melhor que a fera, meu Pensei que ia ser na grama Na terra Falei, ó Vou, vou Carro pra terra, né? Pô, qual foi? Passou informação errada aí, ó Tá vendo? Pra uma vez que vocês for fazendo entre vocês Vocês já sabem É caô esse negócio aí Mete bala, Claire Mete bala, filha Eu tô atrás dele Ó, ele tá se distanciando Aí, ó Olha lá, ele soltou o Nitro E aí, agora? Cinquenta Porra, tô... Tô decepcionado, hein Terminar a corrida opcional, véi? Como assim? Ah, tá, tá, tá Já entendi, já entendi E aí, Claire Vai sentar a bala nele ou não? Vamos mudar aquele ideia, então Atira É, tu me passou a informação errada, né, Claire? Teria sido moleza com o Caliburn É, mas se der ruim, eu reseto e pego o Caliburn Aí, acontece isso Vocês já sabem, hein Não vai com... Não vai nada no papo dela, não Que é furada Esse cara tá atrás também Olha lá, ó Ó Atira Atira, infeliz Olha aí, olha Atrás dele, vê A fera, olha Ó Tem um maluco se aproximando aqui atrás Com um mito O carro dele Ele tá saindo Atrás dele, vê Não deixe ele fugir A gente só tem uma chance Vamos apagar esse sorriso da cara dele Fica na cola dele Pô, o carro morreu aqui, vé 125 metros 100 metros Tá, perseguiu sempre E aí, Fiat Vai atirar Vai ficar parada Nada Nossa Sebra cima dele Rápido Aqui, tá bom? Como é que tá a vida, Samson? Claire, por favor Não Eu não fiz nada É mesmo? Seu feto de puta Ó, por favor Não deixa ela fazer isso Claire, eu imploro Caralho, Claire Que merda cê tá querendo? Eu não matei o Jim Cala essa tua boca Ele acabou se matando Pelo amor de Deus Me deixe ir embora Nem adianta gastar o teu português Do que que ele tá falando? Me importa Ele tá tentando sair, se safar Não, não deixa ela Eu não matei o marido dela Eu farei pra calar a forra da boca Claire, espera Eu quero ouvir ele Pra quê? O que tu tem pra falar, Samson? O Jim tentou me passar antes da linha de chegada Mas ele... Ele perdeu o controle Tu bateu com tudo na gente Mesmo assim, isso é contra as regras? Essa corrida é assim Isso é verdade, Claire? O Samson fez o que qualquer um faria? Não interessa Esse arrombado matou o Jim Ele tem que pagar pelo que fez O que que cê quer de mim? Você... Você mata igual a todo mundo Claire, foi um acidente É uma corrida Eu amava ele Amava ele mais do que a vida E agora eu tenho que deixar isso Isso... E agora eu tenho que deixar isso pra lá É isso que você espera? É, Claire Tu vai deixar ele ir Tu só pode estar de sacanagem Ele é um corpo de merda de primeira classe Mas ele não matou o Jim Matar ele não vai te fazer sentir melhor Tu deve ter razão, Vi Graças a Deus Mas eu não tô nem aí O quê? Não O teu marido não era esse santo todo E morreu Eita porra Vamos sair daqui, Vi Por favor Uhum Vem teu pé Vem teu pé Já fez, já fez Agora vai Agora, filha Agora eu vou no passageiro? Acabou, né? Eu acho Oi? Tá, tudo bem, Claire O quê? Por quê? Tô te sentindo pra baixo Não tô Eu... Eu acho que não tô sentindo nada Olha Vai ficar tudo bem O quê? Bom Tudo, eu acho Tu vai seguir em frente O único lugar que eu quero ir agora É pro meu bar Tem vontade de se juntar de novo? Pra mais uma corrida depois? Não, Vi Na real Eu nunca mais vou competir Nunca mais Nunca mais Isso era uma coisa nossa Que eu e o Jim compartilhávamos Eu só precisava destruir o Samson Beleza É... Eu acho que acabou essa... O arco da Claire, né? Com o Samson É... Eu fiz aquelas escolhas ali De talvez tentar impedir ela de matar Porque pelo que eu tava vendo É... Parece que a gente consegue ganhar o carro dele Aquele carro da hora lá do Samson Se a gente disser ela não matar E ele sobreviver, né? Eu acho que naquela parte de cortar o caminho De eu seguir a corrida Ou ir atrás dele Eu devia ter seguido a minha corrida Não ter deixado ela fazer a vingança Não por mal, né? Porque também você vai matar o cara Que nem agora ela tá aqui Ela matou o cara Só que... Não mudou muito pra ela Vamos pular a viagem, né? Agora ela também não vai mais competir, né? Pelo jeito Pelo que ela falou E eu imagino que a gente vai perder o carro dele Vamos ver aqui Como é que pode ser o desenrolar da história Cheguemos Ah, o carro era do... Se cuida, vê E cuidado com essas curvas Senão tu vai acabar beijando um poche Tá Tá Então, ó Beleza A gente matou A gente não Ela matou o Samson, né? Terminou o arco da Claire Tudo bom Ela deu a fera pra nós Então a gente ganhou a fera E se ele vive A gente ganhou o carro dele Mas provavelmente a gente perde a amizade dela Né? Então Beleza Tá Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem algumas outras missões aqui Tem uma missão aqui Vou de táxi Fuscão preto Eu acho que eu vou fazer essa missão aqui da Panã, hein, véi Nível 38 É, é Isso mesmo, ó Agora a fera ficou pra nós É bom que é um carro off-road, né? O carro dele parece Aqueles carros lá de Parece um Mustang Ué? O que que eu vi? Ué? Ué, 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 ué É Chegui Ótima vez que eu fiz missão aqui com a Panã, véi Nós fomos atrás de um De uma arma quase De um negócio militar Onde é que tá esse negócio? Ótima vez que eu fiz a oficina deles Papapá Vamos lá Eu acho que é ali, ó Aí, ó Pronto, mais um tempinho Tô sabendo Tá pra tre... Pronta pra zarpar? Houve Não, ainda não A Carol ainda precisa ver se a Militech deixou algum cai no sistema Os corpos ainda não apareceram pra falar do roubo? Não, acho que nós conseguimos camuflar o nosso rastro Nós deixamos o caminhão com o símbolo do copio no acampamento dos Raffin Ué, foi quase tão maneiro quanto deixar um saco de bosta pegando fogo na porta deles Caralho, parece que acabou de chegar de uma campanha de guerra dos corpos Eu gostei Tá tudo nos trinque, beleza? E o Saul, como é que ele tá? Por enquanto, nada Nós não vai se bicar por enquanto Ele não tá planejando uma reunião do clã? Claro que tá Ele só quer deixar no escuro mais um cabo Sempre quis dar uma volta no bichão desses Foi assim que esses babacas sem noção chegaram na frente de guerra Não precisou nem recrutar Bastou mostrar o equipamento pra eles Entra aí, tá tudo prontinho Bora lá então, né? Pô Ó, um tanque, véi Que da hora É, em dois o tanque Um dirijo, um atira Será? Tá bom, vamos nessa E aperta o cinto Alguém botou isso pra funcionar mais cedo? Talvez fosse melhor A voz da Nossa Senhora Dá um segundo Ih Ah, garoto Aí, ó Rapaz Não é o último modelo Mas o Meet e o Bob fizeram o possível Isso aqui não é o último, rapaz Imagina o último O que você acha? Agora eu sei porque chamam eles de caixão Você dirige direto do seu banco É só se plugar nele aí Ué, sem nenhum botão, controle, luzinha piscando? Nadinha O impulso vai direto do córtex cerebral Bom, é certo dizer que o Basilisk vai virar uma extensão do corpo da gente Porra É tipo uma união mística Se é tão místico e o caralho Por que o copiloto fica de apoio? Vou te dizer quando nós estivermos mais longe do acampamento Vamos treinar Ué Maluco, é um tanque que voa? Bom, se você quiser tudo funcionando em combate O segundo piloto dá uma maneirada na sobrecarga sensorial Um piloto dirige e o outro controla a arma É isso mesmo Um atira, outro dirige É viscoso, mas gostoso Você vai ver É um tanque que voa Que... Que é ligado sensorial Que loucura, véi Tá Tá Que louco, véi Tô começando a entender o que tu disse É aquecimento Não grila Não vou ficar olhando Tenta dar uns giros com ele Ó O R gira O R Muito suave, parece um barco Faça por cima de tudo que é buraco em qualquer terreno Vai até aquela sucada ali Tá Tô vendo que você já se enfaixou Agora leva ele ao longo da linha das turpetas Quando eu disser, dá uma guinada antes da última delas Beleza Esquerda Muito bom Pegue, vai Que legal, véi Beleza Oh, é assim que se vai Beleza Excelente Agora vamos atirar Para aí pra eu ativar o sistema O que tem pra hoje Se anima não A princípio o Basilisk é veículo de carga Mas ainda dá pra dar uns tiros Bacana Arrebenta que é esse destroço Que destroço É um balso Boa Ué Vê, você lembra que eu falei de impulso pra você? Uhum Bom, então se liga O que foi isso? Eu pluguei Nosso sistema nervoso tá interligado Beleza Pilotos de Basilisk com a harmonia Tá, vão ser dois Por que que eu tô sentindo tudo mais intenso? É resposta sensorial Nosso sistema tá ligado um no outro Você quer Quer experimentar? Beleza Ué Caralho Acharam nós Temos que voltar pro campamento Vamos lá Barreca então Prepara pro caô Regro o posto Eles também estão aqui, Saul Entenda Acaba com eles Depois vocês vêm pra cá E para de fazer bobagem Vamos direto pro campamento Lá é mais general Tão quase lá Tá, vê Agora eu quero baixar Tão quase lá O que é isso, maluco? Tá tudo... Chegou a hora da nossa prosa. Ué, já vestiram a roupa e tudo mais... O que é isso? Porra... Aparece o gás. Acho que o bicho vai pegar aqui. Todos, cada um de nós deve pensar antes de qualquer coisa o que é melhor para a família. O que é isso, Saúl? Se for pra me expulsar do clã, é só dizer logo. Me poupe de mais falação sua. Faz esse favorzão, faz. Acho que você vai ter que ficar aí mais um bocadinho. Porque de hoje em diante, você vai liderar a família. Você e eu. Eu o quê? Eu queria fazer isso direito, mas enfim, acabou sendo assim. Eu tava errado. Você tava certo. A verdade é essa. Que isso nunca mais se repita. Mas eu... Eu já destruí tanta coisa. Você disse... Eu sei. Mas mudei de ideia. Você arriscou tudo por essa família sem nem saber se seria bem-vindo no dia seguinte. Vai precisar mudar muita coisa. Vai. Pra começar, nós precisamos sair desse buraco. E ir rápido. Não dá pra esperar a Militech chegar aqui. Verdade. Vou preparar a nossa rota. Ué. Agora ela virou líder essa rapa, né? E aos parabéns. Eu odiei, tá? Oitei não. Obrigada, viu? Acho que preciso me acalmar agora. Ué. E ao C, vem comigo? Vem com o carro dela, né? Vem com o carro dela, né? Que dia, viu? Olha. Acho que o bebê vai capotar, hein? Parece que eu sortei dos trilhos com um trem em cima de mim. Foi por pouco. Não sei se teria feito isso aí sem você. Ah, que isso. Nós tudo te deve muito. Pode contar. Vamos usar o decaldo sempre. Bom saber. Tem ninguém atrás do balcão? O que é bom, é bom. Cerveja? Limonada? Manda uma ja... Aos finais, felizes. E agora, chefa? Não sei bolhufas do que você tá falando. Acabou que o Saul tava certo. Então, tá tudo errado? Vou tocar de orelhada. Vê. Olha em volta. Olha pra eles. Podem ser sua família. Ah, não. O que é que você... Fica aqui. Junta com nós. Não é tão simples assim. Você quer ou não quer? Cadê a dificuldade? Esse que é o problema. O que eu quero agora não significa nada. Tá bom, véi. Não vou jogar essas bombas no teu colo agora. Eu só achei que... É, eu vou capotar. Deixa pra lá. Vê vai capotar. Quando o acampamento mudar, a gente... Falei que ele ia... É, pelo jeito o Johnny vai começar a sumir já. Vê. Parece que ela tá diferente. Padã... Eu... Vê. Respira. Tá tudo bem. Como você tá? O que que houve? Eu lembro de... Conversar contigo. Daí... Do nada... Você desmaiou. Caiu fedendo. Nós te trouxemos pra cá. Pra onde? Num lugar novo. O acampamento mudou. Relaxa. Nós tá seguro aqui. Por enquanto. Ah... Vê. Vê. Você precisa me dizer o que que tá acontecendo. Sangue. Você apagou por horas. O que que deu? Não é... Nada. Tô bem agora. Cruz. Até parece. Você pode me contar o que que tá acontecendo? Ou vai ficar estorvando? Tá. Então... Você já ouviu falar do Helic? O treco da Arasaka? Que faz um troço de personalidade? Vi propaganda. Parece golpe de gente rica, sinceramente. Não é mentira. Tô com um biochip na cabeça com um desses construtos. E o chip tá danificado. Então tira, uai. Não é tão simples assim. O Helic é o que me deixa vivo. Mas... É como ciberpsicose? Porque se for, eu sei de uma turma que... Não, pô. Os dados do chip tão afetando minhas conexões neurais. Não tem nada de ciberpsicose. Se eu tiro o Helic, morro. Se eu não resolver o construto, morro. Mulsanha? O que você quer? Só tô tentando viver. Só isso? Sobreviver, na verdade. Tá! Eu disse tá! Não! Eu não quero... Claramente não tá fazendo bem pra sua saúde. Tenho que ir. Mas tô me sentindo melhor já. Espera. Eu vou com você. Achei que tinha ouvido a sua voz mesmo. E aí, Mitch? Finalmente. Tô estava preocupado. Tomei conta da tua caranga. Ela tá bem ali. Mas você não vai embora agora, né? Tá tudo bem. Bem melhor agora. Valeu pela ajuda. Fico feliz em saber. Valeu, Mitch. Mas eu preciso ir embora. Você mal consegue ficar de pé, Vier. Se cuida direitinho, viu? E lembra... Nossa oferta ainda tá de pé. Se precisar de ajuda, os Aldecaldo estão aqui. E nisso, pelo menos, nós concordamos. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde nós tá. Tá. Beleza. Você quer que eu te leve? Qual é a missão? A missão tá... Na Panana. Onde eles estavam agora? Tá. Aqui. Não estão mais lá. Estamos no final de se estar. O que foi? Conheço essa área. Das rotas antigas. Você vai ficar segura aqui? Por enquanto, sim. A Militech não vem tão longe. E os nossos pontos de vantagem são bem melhores. Vê! Boas vidas à terra dos vivos! Já tava na hora da bela adormecida voltar. E aí? Mas, ó. Tudo aqui é temporário. Tudinho. Nós vai ter que decidir o que vai fazer em breve. Ó o bichão aí, ó. Rapaz. Da hora esse bichão aí. Vê. Voltando porque nós tava falando. Eu não vou fingir que entendo. A ficha ainda nem caiu. Mas, ó. É sério. Como é que eu ajudo? Lembra do Hellman? Ele que criou a tecnologia de construto de personalidade. Por isso que você quer pegar o cabra. Mas não deu em nada. Agora eu preciso descobrir pra onde eu vou. Não resolveu. Não sei se alguém pode resolver. Eu não acho isso, não. Você vai descobrir. E quando isso acontecer, me avisa que eu ajudo você. A família toda vai ajudar. O Saul falou sério. Você entendeu? Valeu, Panã. Beleza. Fechamos aqui. Você não tá bem não, rapaz. Você não combina muito com isso aqui não, hein, parça. Tô infiltrado, hein, rapaz. Tô infiltrado, hein. Mas beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui, viu. Um vídeo um pouco mais longo aqui. Acabou fazendo duas missões aqui do Cyberpunk. Mas é isso aí, galera. Vou ter que dar uma parte aí do vídeo acabou ficando na escura. Porque eu tive que dar umas editadas, umas coisas que não podia mostrar, né. O Cyberpunk é um jogo um pouco realista demais, entendeu. Aí tem umas coisas que não dá pra mostrar em vídeo. Mas... Tô voltando aí, mostrando vários jogos. Porque no canal eu tava percebendo que tava tendo muito conteúdo do mesmo jogo. Então tô querendo dar uma variada aí, mudar um pouquinho, trazer mais jogos pra engajar um pouco mais o canal. Mas comenta aí, galera, o que vocês achou do vídeo. Qual jogo você gostaria que voltasse, que eu já mandei pra vocês. Comenta algum que você gostaria que tivesse no canal, beleza. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Deixa seu comentário, tá. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!